Oi gente, essa é minha filha. Vou fazer a micropigmentação dela. Todas as micros que eu faço são muito especiais, mas essa tem um diferencial, né? Minha filha, gente, ela é mais que especial. A gente vai fazer essa micropigmentação, a sobrancelha dela é bem certinha, não tem nenhum defeito, só é a ralinha. Vejam que eu fiz o design nela, tá vendo? Dei acertadinha na sobrancelinha dela, fiz o design e vamos fazer esse preenchimento. Como a sobrancelha dela não tem falhas, é só uma sobrancelha rala, eu não vou fazer os fios muito juntos. Vou fazer um pouquinho mais afastado, lembrando que após a cicatrização, a sobrancelha, o fio, clareia uns 40%, tá? No primeiro momento. E essa é a intenção mesmo. Eu não quero uma sobrancelha muito escura nela, a gente só deu uma preenchida e uma delineada. A sobrancelha dela já é muito bonita, só que apagadinha, né? O olhar dela acaba ficando muito apagadinho por conta da sobrancelha ralinha. A sobrancelha não é falhada, aí rala bem ralinha. Sobrancelha de neném ainda. Ela sempre teve vontade de fazer a micropigmentação, eu fui protelando, agora que ela vai fazer 19 anos agora. Então, aí sim, eu achei que já era momento de fazer. Mas antes, ela só falava e eu ficava calma, ainda não tá na hora. Até porque tem que ter certeza do que quer, né? Tem que ter certeza de que é isso mesmo, o que quer fazer. Porque a sobrancelha é algo muito sério, muito sério, tá? Então, antes de você fazer a sua micropigmentação, pense bem, veja se é isso mesmo que você quer, porque você vai ficar um bom tempo com ela no seu rosto, né? É um bom tempo, ela clareia, mas não é rápido igual a rena. Eu usei a lâmina 18U, nesse procedimento, fiz bem, eu fiz com a mão bem leve. É claro que a pele dela ajuda muito, não é uma pele oleosa, a pele dela é mais pra seca do que oleosa. Então, eu dei apenas uma passada, tá gente? Nesse procedimento eu dei apenas uma passada. A pele dela fixou o pigmento muito bem de primeira, então eu não vi a necessidade de reforçar dando a segunda passada. Não tem problema se você precisar dar a segunda passada, dê a segunda passada. Em alguns casos, em alguns procedimentos, eu sinto a necessidade de dar a segunda passada e dou, tá? É bom você treinar bem a segunda passada em pele sintética, na banana. Gente, o treino é muito importante. Eu vou sempre bater nessa tecla que tanto o design quanto o treino são muito importantes, tá? Você, a gente, por exemplo, curso, você vai assistir o curso, seja ele presencial ou online, mas não significa que você vai aprender e já vai conseguir colocar em prática logo em seguida. Não, você primeiro vai ter que passar pelo treino. Ninguém pode assistir um curso e já achar que tá apto a realizar o procedimento, porque não está antes de treinar bastante, antes de fazer bastante treinos, tá? O seu cérebro conseguiu assimilar a informação, só que você precisa, a sua coordenação motora precisa estar preparada. E, às vezes, é por isso que eu gosto de ver a evolução dos meus alunos. Eles fazem o curso e, quando me mandam, por exemplo, os primeiros treinos, você vê uma diferença gigantesca quando eles, ao longo do tempo, quando eles vão me mandando, né? E, depois de um bom tempo de treino, quando a gente compara o primeiro treino com os últimos treinos, a diferença é absurda. É absurda. Por quê, gente? Você precisa treinar a sua coordenação motora. Seu cérebro já entendeu a informação. Você já aprendeu o curso, é esclarecedor. Você aprende muito rápido, mas você precisa treinar a sua coordenação motora, tá? Sempre treine, bastante. Chega um momento, é muito legal, porque vai chegar um momento que a sua memória muscular, é como se fosse uma memória muscular, né? Você já vai fazer o seu trabalho sem nem pensar muito no que está fazendo, porque você já treinou tanto, você sabe exatamente cada passo do que você vai fazer, que já não é algo maçante, já não é uma tortura, porque nos primeiros momentos, nos primeiros procedimentos, é uma responsabilidade, né, gente? Todo procedimento é uma responsabilidade muito grande. E nos seus primeiros procedimentos, você vai estar mais tenso. É natural que você esteja mais tenso, por quê? Você entendeu a informação, você sabe o que fazer, mas às vezes sua coordenação motora não anda de acordo. Então, você tem que treinar bastante. Não ignore a importância do treino, tá, gente? Jamais, em hipótese alguma. Ó, agora eu estou fazendo a ramificação. Eu fiz o início da sobrancelha dela bem afastadinho. Essa sobrancelha vai clarear bastante quando cicatrizar. Eu quero que essa sobrancelha fique bem sutil, bem sutil mesmo, porque apesar da sobrancelha dela ser bem clarinha, bem ralinha, ela tem a sobrancelha muito bonita. E eu quero que seja apenas um tonzinho, uns três tonzinhos a mais do que ela realmente tem. Quando cicatrizar, vai ficar muito bonita. Aí a gente vai ver se tem ou não a necessidade de fazer o retoque, dependendo da quantidade de falhas, aí a gente retoca. Mas se eu ver que ficou clarinho e com pouca falha, talvez eu nem faça o retoque, porque eu gosto dela o mais natural possível. Eu quero essa sobrancelha o mais natural possível. Olha o olhão do meu neném, gente. Um olhão, né, verde misturadinho com azul. Muito bonito o olho dela. E essa sobrancelha clarinha, tava deixando ela bem apagadinha. De vez em quando ela faz um olhinho de gato, gente, fica muito lindo, muito lindo. Mas ela não tem o hábito de pintar a sobrancelha, fazer nada na sobrancelha, ó. Fiz o procedimento, como sempre, sem o anestésico, tá? O esqueleto eu faço sem o anestésico, a mão é muito leve. Não é uma tortura, tá, gente? Até porque a gente não pode fazer cortes. A gente tem que fazer apenas arranhõezinhos. Arranhão bem leve. Então, não vai ser algo que vai causar uma dor na sua cliente, um incômodo muito grande, a ponto dela não aguentar. Ela aguenta muito bem, tá? Então, você pode, caso você se perca, Ai, Kelly, eu faço o meu design, coloco o anestésico pra pele fechada, e quando eu vou limpar, mesmo que eu tenha todo o cuidado do mundo, eu acabo borrando o design. Aí dá tudo errado. Quando eu faço o procedimento, o design não sai como eu havia feito. Gente, não arrisca. Não arrisca, tá? Eu não coloco o anestésico antes, porque pra tirar o anestésico, eu acabo dando aquela borradinha, a pele ainda fica meio úmida, e ao longo do procedimento, eu vou, sem querer, borrando o design. E como eu acho o design muito importante, eu acho o design uma das partes mais importantes do procedimento. Como eu acho o design muito importante, eu, sinceramente, prefiro não arriscar, tá? Porque a cliente sentiu um leve incômodo na hora do procedimento. Primeiro que ela vem sabendo que não é algo indolor, tá, gente? Sua cliente vem sabendo que não é indolor. Então, você não tá causando mal nenhum. Pelo contrário, você tá fazendo um bem a ela de manter íntegro aquele design que você havia feito, que você mostrou a ela e que ela aprovou, tá? Porque é pior ela se olhar no espelho depois e não gostar do resultado. O design tá todo torto. É bem pior do que ela sentir esse leve incômodo no início do procedimento, tá? Tatuagem, não tem nem um pouquinho de anestésico em momento algum e as pessoas vêm com o corpo cheio de tatuagem. Vai chorar de fazer a micropigmentação sem o anestésico na hora do esqueleto? Não chora, gente, não chora. As clientes entendem, fazem com tranquilidade. Minha filha fez com tranquilidade. E você vê, né? Não foi nada, não é nada absurdo. Aí, nesse momento, já tá com anestésico, já não sente mais nada mesmo, tá? Mas no primeiro momento também. E é bom que você, por saber que no início do procedimento não está com anestésico, faz com que você tenha mais cuidado ainda com o peso da sua mão. Porque você sabe que se você aprofundar, ela vai sentir dor. Então, você acaba se policiando e fazendo na camada correta, que é bem superficial. Aqui a gente não tem que fatiar nosso cliente, não. É muito superficial, vocês sabem disso. Então, o fato de não estar com anestésico no início do procedimento faz também com que você seja mais cuidadosa, mais cuidadoso, tá? E o treino, hein, gente? O treino, antes de começar a praticar, treine bastante. Tudo que você aprendeu no curso, coloque em prática primeiro. Na pele sintética, na batata, na banana, tá bom? Treine bastante pra você fazer o seu trabalho com bastante confiança. Tô terminando aí a cauda. A cauda dela, ela também não tinha quase nada, bem ralinho, bem pouquinho. Ó, com todo o cuidado do mundo. Você vê que não... a pele dela é uma pele muito boa de trabalhar. Não saiu nem aquela linfazinha, não saiu nem uma gotícula de sangue. Muito boa mesmo essa pele. Tanto que fixou, você vê que fixou muito bem. Tá vendo? A fixação foi muito boa, já desde o início. Ó, tava até dormindo. Depois do anestésico, a cliente até dorme. Minha filha tava dormindo. Tá vendo? Aí, eu no primeiro momento, depois de fazer o esqueleto, eu deixo o pigmento saturar uns 5 minutinhos no máximo, com o anestésico. Aí, após fazer a ramificação, eu já deixo saturar de 10 a 15 minutos, tá? E esse é o resultado, gente, ó. Deu uma preenchida. Vai clarear, tá? Vai clarear de uns 40%. Aí, a gente vai ver se vai precisar ou não de um retoque nessa sobrancelha. E esse é o resultado. Fica muito bonito. Eu sou apaixonada por essa técnica, a técnica delicata. Vejam que os fios, eles se encaixam, tá? Ele tem um caimento bonito. Eles fazem um encaixe muito harmonioso. O design também. O design é super importante. Então, é isso, gente. Esse é o resultado. Eu sou suspeita de falar, né? Sou suspeita de falar porque amo... Amo tudo. Amo tudo. Amo muito tudo isso. Amo tudo que envolve a micropigmentação. Sou muito apaixonada. Olha esse olhão, gente. Olha esse olhão que puxou a mamãe. Puxou a mamãe com esse olhão. Esse é o resultado. Olha o encaixe desse fio. Olha como fica bacana, gente. É muita paixão. É muita paixão mesmo. Olha de pertinho. O início dessa sobrancelha. É paixão demais. É paixão pela sobrancelha. É paixão pela nenenzinha. Pelo nenenzinho. Ai, nunca vai crescer, né? A gente vai sempre ver como o nosso neném. Não tem jeito. Minha neném. Minha neném agora tem sobrancelha, gente. Antes não tinha. Agora tem. Olha isso, gente, de pertinho. O encaixe da técnica. Eu sou muito apaixonada. Muito apaixonada. Fica muito bacana. Muito bacana mesmo. Agora ela tem sobrancelha, gente. Antes ela não tinha, né? Agora tem sobrancelha. Quando fizer aquele olhão de gato que ela faz, vai ficar mais bonitão ainda. Ela faz um olhinho de gato, gente. Fica sensacional. Fica mais gata ainda. Fica mais gata. Mamãe Coruja, gente. Mamãe Coruja. Olha, ficou lindo. É isso aí, gente. Esse foi o resultado do procedimento. Caso você tenha a intenção de fazer o curso comigo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os links dos cursos, tá bom? Clicando nos links dos cursos, vocês vão ter acesso à plataforma Hotmart e lá tem o cronograma de cada curso. Tem o curso de design de sobrancelha, o curso de micropigmentação e o curso de especialização. Tchau, tchau.